Olá pessoal, meu nome é Wando Silva e estou aqui para apresentar uma canção para vocês. O título dessa canção é O Convite, escrita por Wando Silva e Robson Almada. Jesus me fez um convite, eu resolvi aceitar, Pois eu estava perdido, sem ninguém para me ajudar. Eu caminhava nas trevas, não conhecia a luz, Quando eu pensei que era um fim, eu me encontrei com Jesus. Quando eu pensei que era um fim, eu me encontrei com Jesus. Seu rei Jesus, não é bom viver, O inimigo te abraça, como o católo passa, derruba você. Seu rei Jesus, como o rei Jesus, para te proteger, Ele nunca falha, em cada batalha só para vencer. Ele me deu um abraço, e apertou minha mão, Mandou embora a tristeza, consolou meu coração. Ele assim me falou, você está renovado, Porque eu já esqueci, que você tinha pecado. Porque eu já esqueci, que você tinha pecado. Seu rei Jesus, não é bom viver, O inimigo te abraça, como o católo passa, derruba você. Como o rei Jesus, para te proteger, Ele nunca falha, em cada batalha só para vencer. Seu rei Jesus, não é bom viver, O inimigo te abraça, como o católo passa, derruba você. Como o rei Jesus, para te proteger, Ele nunca falha, em cada batalha só para vencer. Ele nunca falha, em cada batalha só para vencer.